Atenção, esse vídeo é recomendado para maiores de 18 anos Praia do Pinho, o bem está na natureza Salve rapaziada, aqui quem está falando é o Gordinho BC E hoje vou começar mais um vídeo e esse vídeo vai ser hilário mano É o seguinte louco, eu vim aqui na praia de Nudismo, de Boneado Camboriú Praia do Pinho, é poucas pessoas que filmam aqui e eu vou filmar tudo pra vocês Fica ligado, aquele que não é inscrito já se inscreve, já deixa like, já aperta o sininho Toma rumo a 5 mil e vamos pro vídeo Não vou poder mostrar tudo, 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 porque senão o YouTube me... Mas eu vou aproveitar o máximo possível pra vocês Tamo junto, acompanhe o vídeo É o seguinte família, tem que ser meio escondido aqui porque é proibido gravar mano E tô aqui no meio do mato Tô acocado aqui porque se o segurança me ver gravando Ele vai tomar meu celular ou vai ligar pra polícia, vai fazer alguma coisa Já tem uns pelados ali Cê tá doido mano Vou mostrar pra vocês assim de longe Essa é a praia do... Do Pinho né Não tem quase ninguém hoje Aqui é a praia do... A parte do solteiro, tá ligado Não tem quase ninguém hoje A paisagem é linda mano Aqui é a primeira vez que eu tô vindo E eu já me apaixonei pela paisagem Só acho que é praia do espelado né Aí eu não vou tirar roupa porque meu corpinho É, não é top né É linda a paisagem aqui, cê é louco mano Já tô filmando a primeira vez né Tem que filmar pra vocês É tudo é conteúdo Meu Deus mano Tem muita gente lá do outro lado Vou mostrar pra vocês um pouquinho de longe Tá O máximo que eu consegui rapaziadinho Foi chegar até aqui E eu tô escondido, tá ligado Ó, a rocha aqui Eu tô escondido Pra tentar filmar pra vocês um pouco Deixa like mano Que eu tô me arriscando Pra vocês Deixa por menos uns 20 mil likes Vou fazer a parte 2 Não, se der... Se der mil views Já faço a parte 2 Mil Já fico contente mano Tamo junto Olha lá pra mim Vou tentar colocar mais um pouco de zoom Um... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí